Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda flor. Eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou estar usando uma tesoura linha Anne, uma agulha de 1,5 mm e uma agulha de sacaria. Pra começar, eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha e uma correntinha, mais uma. Essa daqui eu vou puxar pra prender aqui, então só tem duas, ó, duas correntinhas. Duas correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou vir na primeira, ó, fazer um ponto baixíssimo aqui. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer 25 pontos altos. Então, contando com as correntinhas, já tem dois pontos altos aqui. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Eu vou fazer 25 pontos altos. Eu já tenho aqui meus 25 pontos altos. Chegando aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, uma, duas, três. Nessa daqui, ó. Ó. Ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Eu vou fazer doze pontinhos desse daqui, ó. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. No próximo aqui, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou ver se já tem doze. Doze, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem dez. Pronto. Eu fiz doze pontinhos desse. Doze. No próximo aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E outro ponto baixo. No mesmo espaço, ó. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. E vou continuar, ó. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. E eu vou fazer assim até quando eu chegar aqui, ó. Que foi onde eu comecei. Pronto. Cheguei aqui onde eu comecei. E vou fazer uma correntinha. Vou cortar. Vou fazer... Aqui, ó. Mais uma. Uma correntinha aqui. Vou vir aqui por trás. Puxo. E faço... Mais um pontinho. E vou cortar. Vai ficar assim. Vocês vão fazer um total de seis. Minha seis aqui. Já passei a linha aqui na agulha, ó. E eu vou vir aqui, ó. Aqui ela tá um pontinho. Vou vir aqui e fazer assim, ó. Pra ficar as pétalas assim. Então, eu venho aqui, ó. Com a minha linha. Passo. E passo pra lá, ó. Dobro aqui, ó. Passo a minha agulha. Pego aqui o próximo pétal. Eu esqueci de falar com vocês que eu vou tá usando também uma quérola pra fazer o miolinho aqui. Vou pegar aqui a última. Pronto. Agora eu vou amarrar ou, então, costurar aqui. Mas eu vou pegar essa pontinha aqui e vou amarrar. Ó. Eu não vou amarrar, não. Porque com essa mesma linha eu vou fazer o miolinho. Então... Eu vou puxar. Eu vou amarrar aqui. Falei que não ia amarrar, mas já estou amarrando. Vou amarrar e deixar a outra ponta pra mim fazer... Costurar o miolinho ali da flor. Eu vou colocar o miolinho aqui no meio dela. Vou fazer aqui alguns nozinhos, ó. É muito linda essa flor. Vou pegar ali uma pérolazinha pra fazer o miolo. Pronto. Peguei uma pérola aqui, ela é tamanho 10. Passo aqui na linha e vou descer aqui pra mim fazer... O miolinho aqui da flor. Vocês podem estar colando também com cola quente. Mas costurando, é claro que vai ficar mais seguro, né? Não tenha dúvida. Uma coisa mais fofa. Aqui atrás eu vou arrematar e cortar a minha linha. Pra ter mais uma segurança, eu vou fazer aqui mais um nozinho, ó. E olha só que linda que ficou. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Tchau.